A importância da conferência de Copenhague, a COP15. No encontro de Copenhague entre os dias 7 a 18 de dezembro de 2009, representantes dos países membros da ONU deverão aprovar uma nova Agenda Global sobre o Clima, em substituição ao Protocolo de Quioto. Essa nova Agenda deverá incluir metas para redução de emissões para todos os países, inclusive os chamados emergentes. No caso brasileiro, o foco será o fim do desmatamento da floresta tropical. A maior novidade esperada na COP15 é a instituição de mecanismos de compensação para manter os sistemas ecológicos da natureza ativos. Através de propostas de redução de emissões por desmatamento e degradação, REDD se deseja estipular valores financeiros e pagamentos para que sejam mantidas em pé as florestas tropicais, evitando-se o desmatamento. A partir de uma proposta lançada em Quioto, chamada Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, se permitirá a um poluidor comprar créditos de quem mantém e protege uma área florestal. A diferença é que o REDD propõe remunerar o proprietário de matas naturais que se propõe a protegê-las por, no mínimo, 60 anos. O mecanismo permite, assim, evitar a emissão de carbono e pode representar um dos mais promissores caminhos para a proteção da biodiversidade.